Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes eu peço a você aí que se não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos por gentileza. Vamos lá galera, e a negociação do Galo com o Jorge Jesus procede, o presidente do Galo junto com seus investidores definiram que o nome é mesmo do Jorge Jesus, mas o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, não quer desfazer da comissão técnica do Galo. O Galo que tem o preparador físico Cristiano Nunes, muito elogiado, então o Galo não quer desfazer dessa comissão técnica. E também o preparador de goleiros do Galo, o Rogério Maia, também muito elogiado, o Atlético não queria desfazer desses dois caras aí. E a comissão técnica do Jorge Jesus é muito grande, né? Então é algo que precisa ser encaixado aí nessa negociação aí do Galo com o Jorge Jesus. Mas pequenos detalhes faltam para o Atlético acertar com o Jorge Jesus. Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima! Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima!